Olá, eu sou Flora Vitória e mais um episódio do Positivamente está no ar, um programa repleto de notícias positivas, descobertas incríveis, aplicações da psicologia positiva para descomplicar a sua vida e histórias inspiradoras para começar bem a sua semana e te ajudar a ser mais feliz. Descomplique Vou começar hoje falando de JobCrafting para você encontrar uma nova forma de trabalhar e de encontrar significado e paixão na sua principal ocupação, carreira ou vocação. A pandemia do novo coronavírus provocou uma verdadeira reviravolta não só na vida, mas também na carreira de milhares de pessoas mundo afora. Do dia para a noite, profissionais de diferentes áreas e segmentos de atuação no mercado tiveram de se habituar a trabalhar em casa. E ao que tudo indica, esse novo modelo definitivamente chegou para ficar. Isso é o que revela uma recente pesquisa realizada pela Robert Half, empresa de recrutamento. De acordo com um levantamento feito com 800 pessoas, mesmo trabalhando mais, 86% dos profissionais gostariam de continuar no home office. Além disso, 49% dos entrevistados disseram ter melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal sem o deslocamento diário. Por outro lado, um estudo conduzido pelo LinkedIn no mês de abril com 2 mil profissionais revelou que 62% dos brasileiros ficaram mais estressados com o trabalho remoto. Todos esses dados, na verdade, chamam a atenção para um ponto bastante importante. Cumprir as tarefas em casa requer que cada um de nós repense a sua própria maneira de trabalhar. Essa adaptação, aliás, está ligada a um conceito que talvez você já tenha vivido na prática, mas ainda não conhece pelo nome. O Job Crafting. Já ouviu falar? Esse termo tem a ver com a constante reconstrução do significado do trabalho. Na prática, ao recriar o modo como desempenha suas atividades, você vai realizar coisas mais significativas e alinhadas com suas forças, talentos e interesses. E ainda ganha mais produtividade por meio da relação afetiva que passa a ter com as funções exercidas. A pesquisa que originou o termo Job Crafting foi feita no início dos anos 2000. Foi conduzida por Jenny Dutton, professora da Universidade de Michigan, e Amy Wersnyelski, que na época era estudante, mas hoje dá aulas em Yale. Tive o prazer de conhecer tanto Jenny Dutton quanto Amy, e o trabalho delas traz contribuições importantíssimas para a felicidade e a realização no trabalho. Achou interessante? Naquela época, elas queriam estudar pessoas que atuavam em profissões consideradas desvalorizadas. Para tanto, entrevistaram uma equipe de limpeza de um hospital para analisar as diferentes percepções de indivíduos com o mesmo emprego. Após a observação, notaram o seguinte. Enquanto parte das pessoas desempenhava sua função por obrigação, outras encontravam em seu trabalho algo que lhes dava significado. Esse segundo grupo entendia que suas atividades eram importantes porque faziam parte do processo de cura dos pacientes, por exemplo. E assim surgiu o entendimento do valor que atribuímos ao nosso trabalho. Mas afinal, como é possível implementar o Job Crafting? A lógica desse modelo é que você crie o seu próprio trabalho a partir de três aspectos. O primeiro deles são as tarefas. Trata-se da efetiva alteração das suas atividades e tarefas do dia a dia. Desde simples atitudes como estabelecer prioridades e dispensar atividades, até criar projetos, desenvolver uma nova rotina de horário e manter a organização das entregas. O segundo ponto a ser observado são os relacionamentos. Significa renovar seu relacionamento interpessoal com os outros. É o momento em que você reflete sobre como pode ajudar clientes e colegas de trabalho com suas habilidades. Mesmo em casa, é possível se manter próximo à equipe. Oferecer auxílio, por exemplo, a uma boa atitude a ser seguida. Uma pergunta fundamental neste momento é Como você poderia contribuir com a empresa além das atividades que já desempenha? Pense nisso. Por fim, o terceiro e último aspecto do Job Crafting é a cognição. Diz respeito à reformulação do jeito que você enxerga o seu trabalho. Ou seja, a mudança que ocorre na maneira como percebe o impacto daquilo que você realiza. Você pode refletir a partir das seguintes questões. De que forma o seu trabalho faz a diferença na vida das pessoas? Já parou para pensar nisso? Por que a sua atividade é importante? Essa cognição faz a gente entender o valor do nosso trabalho. Gostou desse tema? Eu vou falar agora de um outro tema da psicologia positiva que está relacionado ao nosso trabalho e ao nosso dia a dia que é a flexibilidade psicológica. Esse termo representa o conjunto de habilidades que permitem com que uma pessoa lide da melhor forma possível com o meio na qual ela está inserida. Um assunto sobre o qual você precisa estar inteirado para dominar os diversos contratempos surgidos em qualquer momento desafiador como o que estamos vivendo agora. A flexibilidade psicológica está ligada à autorregulação. O que é isso? É a habilidade de modificar as nossas respostas para melhor atuar com as diferentes situações. A autorregulação, por sua vez, tem a ver com as estratégias de enfrentamento, que são os modos como lidamos com situações estressantes, adversas ou desafiadoras. Para serem eficazes, as estratégias de enfrentamento têm que ser flexíveis, ou seja, se não funcionarem com a máxima eficácia, elas devem ser mudadas. Olha só que interessante. A gente exercita o nosso corpo para obter mais flexibilidade, correto? Da mesma forma, a gente pode treinar a nossa mente e também o nosso comportamento para desenvolver, então, essa flexibilidade psicológica. Quer ver um exemplo disso? Primeiro, pense em um desafio atual da sua vida pessoal ou profissional. Depois de ter pensado, anote as diversas possibilidades para que este desafio seja solucionado. Escreva pelo menos três. Em seguida, defina os caminhos que precisa percorrer para cumpri-los. E, finalmente, entre em ação. A elevação da flexibilidade psicológica é um dos principais objetivos da Terapia de Aceitação e Compromisso, a ACT, desenvolvida por Reis, Wilson e Estrozol. Quer aprender? Então, vamos lá. O ponto de partida da ACT é aumentar a habilidade de entrar totalmente em contato com o momento presente e com as reações psicológicas que este momento produz. A partir disso, manter ou mudar o comportamento de acordo com os valores que você possui. Assim, você passa a ter mais consciência de suas emoções e pensamentos. E como isso é possível? Seguindo os três passos do acrônimo ACT que eu vou te ensinar agora. O A de Accept ou Aceitar. Aceite suas reações e mantenha-se presente. C de Choose ou Escolher. Escolha uma direção orientada por valores. E o T de Take Action ou, literalmente, entre em ação. Agora que você já conhece o conceito do Job Crafting e da flexibilidade psicológica, que tal colocá-los em prática? Desafio você a redesenhar a sua forma de trabalhar por meio do Job Crafting e também de ajustar a forma de lidar com o meio à sua volta por meio da flexibilidade psicológica e, assim, ser mais feliz. Que tal uma ótima notícia da ciência? A Universidade de São Paulo está desenvolvendo uma vacina por spray nasal contra a Covid-19. Para construir a nova vacina, os pesquisadores da USP colocaram uma proteína do novo coronavírus dentro de uma nanopartícula criada a partir de um substrato natural. A substância resultante é aplicada em forma de spray nas narinas. Segundo a equipe, a expectativa é que o organismo do paciente produza a IGA secretoram. Esse é o anticorpo presente na saliva e na lágrima, por exemplo, e que atuaria no combate ao novo coronavírus. A nanopartícula, utilizada na construção da vacina, permite que a substância permaneça na mucosa nasal por até quatro horas. Tempo suficiente para ser absorvida e iniciar uma resposta do sistema imunológico. De acordo com a USP, os protótipos devem ficar prontos em cerca de três meses, quando será possível iniciar os testes em animais. Depois vai continuar seguindo cada uma das fases até os testes em humanos. Vamos torcer para tudo dar certo, né? E a gente sabe que os países ao redor do mundo estão em fases diferentes no enfrentamento da Covid-19. Quem está comemorando neste momento são os neozelandeses. Isso porque a Nova Zelândia está retomando as atividades, inclusive com compras, festas e trocas de abraços. O país, que possui 5 milhões de habitantes, suspendeu todas as restrições do coronavírus pela primeira vez em mais de três meses. Ao declarar estar livre do coronavírus, a Nova Zelândia tornou-se uma das primeiras nações do planeta a voltar à normalidade pré-pandemia. Isto significou o fim dos limites de pessoas em cafés, shopping centers e estádios, clubes noturnos e reuniões públicas e particulares. Ou seja, a vida praticamente voltou ao normal. Mas é claro que todo o cuidado ainda é extremamente importante por lá. Por isso, as fronteiras ainda permanecerão fechadas por um tempo. Tendo vontade, existe bondade. Já faz algumas semanas que você ouve por aqui uma seleção cuidadosa de boas notícias. São fatos solidários e adoráveis. Eu sigo trazendo mais ações porque nós precisamos de exemplos positivos, como o que eu vou contar agora. Parece que até já virou moda, mas uma moda boa, é claro. Eu estou falando da cortina da saudade. Ou seja, uma estrutura normalmente feita de plástico que permite que as pessoas se abracem. Já foi criada por pessoas nos Estados Unidos, na França e no Brasil. Desta vez, no estado de Alagoas, uma família também adotou a ideia. A idosa Margarida, de 84 anos, mora em Maceió. E já estava há mais de dois meses sem contato físico com filhos, netos e bisnetos, respeitando o distanciamento social. Para abraçar a avó sem risco de contágio pelo coronavírus, os familiares construíram essa cortina da saudade. Os parentes começaram a visitá-la. Para não haver aglomeração, vai um grupo por vez. Além disso, a cada abraço dado, a cortina é higienizada. Assim, um a um, todos matam a saudade de Dona Margarida. Gosto de trazer esses exemplos para mostrar como as pessoas podem usar a criatividade a favor do carinho e do afeto. Mas eu sei que nem sempre dá para criar essa estrutura em casa. Então, você que está me escutando agora, pode aproveitar a ideia e dar um abraço virtual nas pessoas que ama. Mande uma mensagem de texto, faça uma ligação por telefone ou então uma chamada de vídeo. É possível, sim, estar perto, mesmo à distância. E agora, mais um caso de extrema bondade. Na França, a administradora de um lar de idosos adotou uma medida para impedir que o coronavírus ameaçasse a vida dos 106 moradores da instituição. Ela e os integrantes de sua equipe levaram roupas e sacos de dormir e se internaram voluntariamente no local. Passaram no total 47 dias com os idosos. Sem o risco de contaminação trazido da rua, todos puderam socializar normalmente durante a quarentena. E ainda teve atividades e jogos coletivos para entreter as noites. Alimentando a mente. Um dos melhores programas para quem está em casa é aproveitar o tempo livre e assistir a um bom filme ou a uma série, não é mesmo? Hoje, trago uma indicação. A série documental Missões de Vida, disponível na HBO. Este documentário traz a história de pessoas que dedicam suas vidas e todos os seus esforços a propósitos nobres. Conseguindo quebrar paradigmas e transformar de maneira significativa as áreas em que atuam. Essas missões nos levam a refletir sobre a importância do nosso papel como cidadãos. Vale a pena conferir. Agora, olha só que bacana. Em Minas Gerais, integrantes do grupo Mulheres do Jequitinhonha estão resgatando uma cultura tradicional. A de jogar versos. Na pandemia, esse improviso poético tornou-se uma forma de apoiar as famílias mais vulneráveis da região. Foi aí que nasceu a ação Versinhos de Bem-Querer. Funciona assim. Você acessa o site www.versinhos.com.br e compra um versinho. Depois, as rimas, sempre personalizadas, são entregues em um áudio via aplicativo de mensagens de celular. O mais legal é que o valor integral da venda é destinado à criação de fundos solidários para ajudar as famílias de sete comunidades rurais do Vale do Jequitinhonha. Então, você ajuda quem mais precisa e ainda recebe um presente cultural. Falando em música, minha última dica vem da Orquestra Sinfônica do Paraná. Em casa, músicos interpretaram a composição carinhoso de Pixinguinha e João de Barro. Quem dá voz ao clássico é o ator e cantor Alexandre Nero. O resultado é um vídeo que homenageia os profissionais da saúde. Afinal, por trás de toda máscara bate um coração como o da canção. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Está disponível no YouTube e é simplesmente lindo. Com essa dica especial, eu me despeço de você. Já te convido para acompanhar o Positivamente da semana que vem. Estamos preparando mais um programa com muito carinho. Um abraço e até lá. E aí